Peço a você que inspire, nesse momento coloque a mão no seu coração e apenas diminua o ritmo da sua respiração, expirando lentamente e profundamente. Nesse momento eu vou te convidar com a ajuda do nosso sino tibetano que emite sonhos e vibrações de cura a mandar um recado para alguém muito especial que cuida de você 24 horas por dia que é responsável por milhares ou milhões de reações químicas vitais para o seu corpo e que é lá onde é produzida toda a energia e toda a combinação de proteínas que fazem de você uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor e mais saudável. Eu convido você, nesse momento, a passar um WhatsApp para as suas células através desse som de cura celebrando, agradecendo esses trilhões de seres que fazem parte do seu corpo que são uma verdadeira engenharia que trazem a sabedoria que trazem a alegria que trazem a cura para você Enquanto você absorve esse som imagine que esse som está funcionando como um bálsamo que inunda o seu corpo um banho de cachoeira que limpa as suas células a luz de uma fonte intensa que carrega cada uma das suas células com a energia vital que você precisa para se fortalecer que você precisa para produzir 120 mil tipos de proteínas que suas queridas células fabricam todos os dias para que você se nutra com os seus sonhos para que você reconheça que a sua realidade é feita da mesma matéria-prima que os seus sonhos como dizia Shakespeare Então inspire com tranquilidade alegria e alegria sentindo o seu corpo se energizar sentindo o seu corpo se alegrar e sentindo que suas células estão felizes por você ter estabelecido esse diálogo e você ter presenteado toda essa esses trilhões de seres inteligentes extraordinários lembrando deles e é uma forma de você lembrar de você mesmo de você cuidar o melhor de você eu peço que agora você nessa vibração você liga para você mesmo e para todas as suas células eu te amo eu aceito o meu corpo eu aceito a minha vida do jeito que ela é estou vivendo uma grande jornada pela existência estou preparado estou preparada cada dia a ser uma pessoa melhor e a celebrar dentro de mim aquilo que me traz a paz interior aquilo que me traz satisfação aquilo que permite evoluir e me curar então mantenha a sua respiração tranquila nesse sentimento de gratidão pelas suas células e lembre todos os dias ao pegar o seu celular e também enviar um whatsapp amoroso carinhoso energizado para as suas células e depois